Eu tô aqui com um vídeo de como ser um otário, que eu sou um, todo mundo fala isso, mas eu não acredito nisso. Eles são feios, quem fala isso de mim é feio. Então, gente, vamos pra mais um vídeo e aprenda como ser um otário. Primeira coisa pra você ser um otário, sempre falar coisa idiota, tipo, eu sou um idiota, isso já dá pra perceber que você é um otário, gente. Não diga pra isso, tá? Quem falar, você é um otário, é porque ele que é um otário, tá bom? Então, esse foi o vídeo, clica aí no sininho que eu vou mostrar como mais coisas, como fazer os outros rirem, como ser bom em matemática. E até o próximo vídeo. Tchau!